Fala galera, aqui é a Volta pro canal Volta Play, estamos aqui com mais um vídeo de crítica e hoje eu vou dar a dica pedida aí por muita gente, muitos dos comentários lá no meu vídeo pedem essa dica, eles pedem muito no meu Facebook lá e os caras que eu conheço também pedem, que é como conseguir caráter e gold galera, então vamos falar sobre isso nesse vídeo, então já deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com o amigo aí pra gente tirar dúvida de todos galera, é meio que simples galera, é meio que óbvio tá, não tem aquele super macete né, essas dicas aqui eu já falei mais ou menos em algum outro vídeo meu lá tá, que é uma dica que entrou dentro de outras dicas pra conseguir outras coisas né, então vamos falar somente disso hoje, a primeira dica é jogar muito, pra você conseguir coisa tem que jogar muito, se você jogar só uma hora por dia, claro que você não vai conseguir muita coisa né, se você já joga 5 horas por dia né, aí ajuda muito né, vou tá deixando link na descrição de dois vídeos aí, que fala muito sobre isso, que é como ficar forte tá galera, dou dicas lá pra você ficar forte e rápido e minha rotina diária tá, veja os dois vídeos lá que são muito bons, que vai reforçar o que eu tô falando aqui nesse aqui, que é também várias horas de jogo tá, outra coisa galera, você aproveitar muito suas estaminas tá, no caso aqui ó, minha estamina encheu, jogue e gaste tá, porque se ela tá aqui 130 e eu vou fazendo um aproveito isso daqui, não adianta, se eu não for jogar na hora, eu venho aqui no centro comercial e troco ela pro Safira galera, porque vem aqui e troco pro Safira e espero ela encher até a hora que eu for jogar mesmo aqui, vou nas fases e gasto elas tá, outra coisa galera, é manter esses amigos aqui ó, atualizados tá, envia estamina pra eles, igual o meu aqui ó, tem 22 dias que esse camarada aqui não loga, então vou remover ele, vou remover todos aqui ó, que tá atrasado e vou deixar somente o que logou 2 dias atrás tá, e tá esse daqui ó, 1 dia e 22 horas, então vou dar um crédito pra ele, que pelo menos ele logou cedo, é que é camarada que tá lá acima de 2 dias e não logou galera, é porque ele não jogador ativo, ele não vai te mandar estamina todo dia, então corta mesmo tá, então eu vou aqui, adiciono todos aqui, beleza, aceito quem tiver que aceitar, então eu sempre vou manter isso aqui ativo, porque ele tá ganhando muita estamina, aqui galera, gastando muita estamina e não deixa acontecer isso que aconteceu aqui comigo tá, aqui ó, eu tô perdendo estamina, que tem uma aqui que tá 0, 0 hora, eu quero dizer que daqui a alguns minutos que vai sumir tá, então eu não posso deixar isso, então é a mesma coisa que eu falei, se você tá nessa situação e não vai jogar naquele momento, pegue eles aqui até a hora que você vai jogar aqui, ah, eu vou jogar daqui 4 horas, então em 64 horas eu deixo, pego e vou lá e troco com Safira, tá, então não desperdice estaminas, e tem também as estaminas aqui que você ganha aqui, tem um evento de login galera, que tem a hora certa ali de você entrar, que você ganha essas estaminas, se você não sabe o que é evento de login, procura, deixa nos comentários, depois talvez eu faça um vídeo, que ainda não fiz vídeo falando sobre isso, talvez eu faça, tá, que é pra você tá pegando estaminas e prêmios, então aproveitou as estaminas que você tem, você vai lá e deixa no alto galera, como que é estaminas, a estratégia aqui deixar no alto, vai no último boss aqui que você consegue ir fazer no alto, no modo inferno, tá, meu personagem ele não tá fraco, então ele consegue ir nesse daqui no alto, no modo inferno, assim, ah, mas balta, meu personagem aqui não consegue, então vai no anterior, não consigo nesse também, vai no anterior, que é o caso aí, principalmente dos altos, tá, eu tenho um alt aqui que consegue ir nesse, tá, então eu vou nesse daqui, sempre ir no último boss aqui, o último boss vai te dar muita safira, tá, e o modo inferno é pra gente tá pegando aqui, os encantados etéreos, tá, que ajuda muito ali a fazer equipamentos, não faz parte aqui do, da dica de pegar caráteres e gold, mas ajuda muito, tá, então sempre faça no modo inferno. Se esse boss aqui eu consigo fazer ele jogando manual, mas no alto ele morre, então vai no outro ali, porque o negócio é fazer no alto, tá, enquanto a gente tá fazendo no alto, a gente faz outras coisas, então não perde muito tempo, tá, fiz aqui no alto, minha safira se encheu, eu vou correr aqui pra mim recolher no correio aqui, esses que tá aqui, pra mim não perder eles, vocês já tão com o tempo aqui esgotado, beleza. Fiz no alto, galera, vou entrar aqui na onda de monstro e a gente vai gastar isso aqui pulando, tá, eu vou ativar o pular pro gold, sempre ativa o pular no gold, tá, recomendado que você gaste o gold do alt, eu tô aqui no principal porque eu tô fazendo vídeo, tá, mas vai lá no alt e compre aqui com alt, senão tá gastando gold do principal, tá, e não faça onda de monstro ali no manual que você vai perder muito tempo, tá, Então vamos aqui, encheu, o que a gente faz? A gente pula aqui e ganhou gold, galera, tá, então você vai fazer a sequência várias vezes e vai tá ganhando gold, não tem outra forma de você tá ganhando gold fácil, tá, não tem nenhum milagre, a questão é você fazer isso várias vezes aproveitando o máximo das suas estaminas pra tá ganhando safiras no alto e tá indo aqui, tá, a ideia é você não ficar trocando lá, igual eu falei, você sempre tá indo nas fases, tá, troque somente se você não tiver tempo me jogar, se tiver estaminas ali quase esgotando o tempo de perder ou tiver cheio, coloque ele no alto ali um pouquinho, é no alto, você pode tá no ônibus ali, coloque no alto, você pode tá no banheiro fazendo coloque no alto também, pode tá fazendo qualquer coisa, tá, então o alto tá aí pra isso, tá, então vamos tentar não perder essas estaminas, tá, então você vai fazer isso com todos os seus personagens, galera, todos, tá, só que as estaminas que você ganha, ganha lá no normal lá, vai todo pro principal, tá, os altos vão usar essas estaminas somente que eles ganham pra eles, com isso o principal vai tá ganhando mais gold e o que se for gastar de gold que dá pra gastar com os altos, gaste, fazer pet, fazer meteoritos, compara isso aqui de pular aqui, gaste sempre com os altos, tá, com isso vai ter mais gold no principal, caráter, galera, vai andar de mão junto com essa dica, você vai fazer todo esse procedimento e vai tá ganhando aqui insígnias do lutador, quanto mais insígnias do lutador, mais arena você vai tá fazendo, tá, então a gente vai fazer esse pular várias vezes e vai tá ganhando mais insígnias do lutador, então o que a gente vai fazer? a gente vai seguir esse mesmo procedimento aqui, ó, coloquei o principal pra fazer as fases, ganhei safiras, vim aqui e pulei, ganhei 13 insígnias do lutador, provavelmente eu tenho mais algumas lá, eu vou na arena aqui, galera, exatamente nessa sequência que eu tô falando, vou aqui na arena e vou gastar todas os insígnias do lutador aqui, tá, cada vitória que eu tiver, de cada insígnia que eu gastar, eu ganho uma em caráter, tá, se eu entrei aqui, aqui eu tenho o X3 ativado, então eu vou gastar 3 insígnias do lutador, eu vou ganhar 3 caráter, se você tiver só o X2 ativado, você gasta 2 insígnias do lutador, então você ganha 2 caráter, ou seja, eu tenho 16 insígnias do lutador, então eu vou tá ganhando 16 caráter, tá, esse pular, então vamos supor que cada pular aqui eu ganho 12 insígnias do lutador, ganho 15 insígnias do lutador, eu vou tá ganhando 15 caráter, se eu fizer isso com todos os meus altos, eu vou tá ganhando caráter, se eu faço isso toda semana, várias vezes, no final da semana vai ser muitos caráter que eu tá ganhando aqui, tá, e se eu tô fazendo várias vezes a arena, várias vezes por dia, eu vou tá com certeza subindo aqui no ranking, e na virada da arena ali de domingo pra segunda, eu vou tá ganhando também caráter com todos os altos, tá, se eu coloco todos os personagens aqui em 10%, eu vou tá ganhando 300 caráter com cada um, se você tiver 10 personagens, recomendado que você tenha todos, tá, é 3 mil caráter, mas os caráter que eu ganhei aqui fazendo essas arenas, você vai ganhar muitos caráter, tá, outra coisa é minha ali galera, faça ele aqui, tá, eu tô aqui em 20%, tá, eu geralmente deixei ele em 10%, então eu vou tá ganhando 600 caráter, tá, deixa o máximo que você puder aí, porque é uma vez por semana, você ganha esse prêmio, também vai ser caráter aí pra nossa conta aí, tá, evento aqui de 55 caráter, galera, faça sempre também, tá, 55 caráter todo dia, é bom, como que vai ser aqui, você vai sempre no mais fraco, tá, só que o mais fraco, ele tem que tá muito mais fraco que seu personagem, porque cada vez que você vai, ele vai ficando mais forte, tá, ele vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, então a gente pode ir 10 vezes nele, pode ser que na oitava vez ele não consegue derrotar, tá, se seu principal não tá muito bom, aqui o meu principal que ele tá forte, ele consegue tranquilo, se seu principal não tá muito bom, entre no alt, que pode ser que com alt vai vir um oponente muito, mas muito mais fraco, tá, então tente lá, então é fácil, tá, pra ganhar 55 caráter, faça, eu vejo que muita gente não faz isso aqui, tá, tem que fazer. Galera, outra coisa são as missões diárias, galera, as missões diárias é muito fácil de se fazer, elas praticamente se fazem sozinhas, tá, eu aqui nessa aulinha aqui, eu já ganhei alguns aqui, tá, então você fazendo ali as fases ali, você já vai cumprir algumas missões aqui, tá, você indo na arena, você já vai cumprir algumas missões, você fazendo o pular, você já vai ganhar algumas coisas aqui, aí galera, então nesse automático que você vai fazer, você já vai fazer algumas missões, tá, então você vai só completar aqui pra tá ganhando esse 70% aqui pra tá completando, que é o quê? Vamos ali abrir um baú, que é rápido, que todo jeito você vai ter que abrir, funde ali uns meteoritos, tá, ou então se a gente vem na gema aqui, galera, e funde alguma gema, ou vai lá na fabricação lá e fabrica um equipamento lá, então facinha, a gente vai tá completando essas missões, faça com todos os altos, tá, porque não vai ser difícil, já que você vai ter que pular com todos ali, então não vai ser difícil completar isso daqui, então se você tiver 10 personagens aqui, já é 300 caráteres todos os dias, galera, o boss mundial ali, quando você completa ali, geralmente dá 10, 20 caráteres, não é muito, tá, mas se você tiver indo no boss mundial com todos os personagens, já vai ser mais caráteres pra nossa conta, então galera, essa é a melhor forma, tá, de conseguir caráteres, é fazer isso várias vezes, principalmente na arena, que vai ser a grande fonte ali, fazer seus personagens ficarem o máximo que puder, apesar que a arena tá cada dia mais difícil, antigamente era muito mais fácil você pegar 2% na arena, agora é mais complicado, né, não sei se você tem VIP 9 ali, já é VIP 9 ali, vai ser um cara sortudo ali, você vai conseguir mais fácil, agora se você não tiver VIP nenhum, ou tiver VIP baixo ali, vai ser mais difícil, mas tenta colocar o máximo que você puder com todos os personagens, tá, e faça essas outras coisas, que tem gente que só lembra da arena ali, não faz outras coisas, e acaba perdendo caráteres ali, porque de pouquinho em pouquinho, no fim da semana ali, galera, você vai começar segunda-feira com muito caráteres, na outra segunda você vai ter mais caráteres, então você consegue juntar muito caráteres ali, pra tá evoluindo bem seu personagem, tá, e uma outra coisa que me pergunte muito, galera, que depois eu vou fazer um vídeo especial falando disso, é onde gastar os caráteres, a gente tem dúvida nisso no começo, dá pra ter essa dúvida, tá, então, eu vou só dar uma dica rápida aqui, porque depois eu vou fazer um vídeo falando só nisso, e esse vídeo já tá ficando grande, não gaste seu caráteres comprando avatar, tá, é a pior coisa que tem, a não ser que você é um jogador antigo, tem caráteres pra caramba, já sabe ali da estratégia, mas se você tá com dúvida, galera, não gaste em avatar, no meu aqui, galera, eu comprei só esse avatar da fantasia, e o que ele tava na promoção quando eu comprei, não comprei espada, não comprei asma, não comprei nada, tá, é claro que é bom, né, o personagem fica diferente, você compra ele um avatar, uma asma, espada e pronto, não fica colecionando muito não, não sei se você tem muito caráter sobrando, tá, e outra coisa, se você tá com dúvida, na onde gastar, não gaste nada, tá, se você tá com dúvida, porque não tem na onde gastar, procure dicas, procure amigos do clã aí, na melhor forma de gastar, ou então espera meu vídeo sair, que eu vou tá falando como gastar os caráteres, tá, então galera, essa foi a dica de hoje, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou ou não, tá, deixa aí aquele like, se inscreva no canal e compartilha esse vídeo com um amigo, tá, eu sou o Balto, até a próxima e fui!